Tira o meu chapéu, pro Papai Joel, pro Papai Joel, eu tiro o meu chapéu, vai! Uma curiosidade que eu tinha, nessa estrada que o Claudinho voltou, é verdade que depois, não sei se houve algum processo com a rodovia, a rodovia indenizou vocês, aconteceu isso? A família dele, a viúva e a filha, os pais, processaram a Dutra, conseguiram ganhar e tal, e perguntaram se eu queria estar rolado, eu falei, não, não quero, não tem ganho, não tem como ganhar nada, com a perda de... Porque as condições estavam ruins do... É, as condições climáticas, mas também a pista, estava escorregadia. E eles conseguiram? Conseguiram, conseguiram uma indenização lá, né? Enfim, pra família, eu tô tocando a minha vida, fazendo o meu trabalho. Todos os canais, da música, do cinema, do futebol, sempre tem alguém que partiu, olha, não é isso, é aquele que nem você falou. Você sempre tem que dar uma mãozinha, ninguém faz nada sozinho. Não, não faz, é uma equipe. É uma equipe, quer dizer, se não tiver equipe, tudo chega a lugar nenhum. Nós tivemos agora um exemplo, aquele rapaz do basquete, aquela coisa terrível que aconteceu. Você viu a comoção de todo mundo, todo mundo virou, né? Porque, porra, foi uma coisa totalmente diferente. Até legal a gente falar... É até interessante, diretor, a gente ter que falar isso aqui no canal, até uma homenagem aqui ao Kobe Bryant mesmo. Teve uma vida interrompida há 41 anos, filha de 13 anos. Tinha três filhas, um craque, conta coisa também pela frente e a gente fala... É, a gente não sabe, né? E é lindo, era lindo os dois, né? O Kobe e a filha, né? O relacionamento dos dois. É, a vida é boa, mas tem cada coisa que acontece que você fica... Meu Deus, por quê? Mas... Você tem um público incrível de cantar em casamento em 15 anos. Muito. E se renovou, né? Pessoas que nasceram mesmo depois do falecimento do Claudinho. E aí o pessoal te ama, né? 10, 12, 13 anos. E também, Indrica, muito por causa da questão de muitos artistas regravaram músicas da dupla. Verdade! Muita Adriana Calcanhoto. Eu não existo longe de você e a solidão é o meu pior castigo. Só música toca. É, a gente gravou com o Lenine. Sabe, tchurururu, estou louco pra te ver, oh yes. Gravou com Kid Abelha. Quero te encontrar. Quero te amar. Você pra mim é tudo. Minha tela, meu céu, meu mar. Também, então assim, uma galera. As participações especiais, né? É. Então acho que isso também vai fazendo com que muitas crianças, que até então não eram nascidas naquela época... Exato! Naquela época, a galera vai cantando, vai aprendendo também. Como que começou essa paixão aí pelo Flamengo? Isso aí já vem lá de trás, né? Desde molecote. Eu sabia que você ia estar vestido assim. Sério, eu juro. Eu sabia, eu sabia. Aí, o que que eu ia te falar? Você já fez várias músicas também pro Flamengo, uma também muito importante, cadê? Olha, tá aqui... Ah, fizemos uma do CD da Conflaria, não fizemos? Isso aqui é produto nosso, a da Conflaria. É eu, Ivo Meirelli, Xande de Pilar e Dudu Nobre, Diogo Nogueira. Isso aqui você leva até pra alguém aí da sua família, que eu sei que você já tem. O Grito da Nação. Como é que é mesmo? Canta um pedacinho aí. Flamengo é uma devoção. Ninguém pode explicar. O amor maior do que a razão. É muita tradição. Pra sempre vou te amar. Grito de um povo. Rubro Negro, vencedor. Urubu Guerreiro. O meu canto é pra você, Flamengo. Mengo, 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 Mengo. Mengo. Mengo, 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 Mengo. Meu eterno amor. Mengão, Mengão, Mengão. Vamos ganhar tudo esse ano de novo. Não, e outra coisa, agora ele vai gostar. Aqui é a quarta música. Papai Joel. Ah, tem uma música pro Papai Joel que nós fizemos, cara. O Papai Joel. Cara, é o cara mais querido, velho. É o cara mais querido, cara. Não tem jeito, cara. Não tem jeito. Não tem jeito. Quando botou, tira o meu chapéu. Essa é a quarta da música. Tira o meu chapéu pro Papai Joel. Eu tiro o meu chapéu pra você. Tira o meu chapéu. Tira o meu chapéu. Tira o meu chapéu. Leva aí. Tira o meu chapéu. Pra quem? Pro Papai Joel. Pro Papai Joel. Pro canal é legal. O canal é legal. Você não está de brincadeira. Você pode ficar veio com aquele promise. Esse é Joel com a a d... Tá bonito aqui, meu irmão? Pode continuar. Tá rindo, tá certinha legal. Mas deixa eu falar um negócio aí pra você. Lê aqui a música número 4 do Papai Joel. E a música número 5? É, Lá Vem Ela. Entrou o Joel lá. É Lá Vem Ela. É pra ela, é pra essa moça aqui. É a musa da conflaria. Tu fala Lá Vem Ela por quê? É a musa da conflaria. Olha ela aí. Lá vem ela que não perde essa mania de transmitir alegria e amor no coração. Lá vem ela que luta no dia a dia Carregada de magia e amor no coração. A gente faz uma música pra ele. Coloca ele na conflaria e ele ainda reclama. A gente faz uma música. 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 Ofir a música. A gente faz uma música. O que é isso?